O fim dele está próximo. Não, ele não pode morrer. Nós podemos ajudar. Como? Temos que levá-lo ao posto avançado, para Jacob. Só o Jacob pode salvar o Jonah agora. Temos que levá-lo de volta para o observatório. Jacob, ele está morrendo. Deixe-me cuidar dele. O eterno é teu protetor de outurno. Como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite à lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora para todos sempre. Mantenham a pressão no ferimento. Preparem ele. Jacob, você levou um tiro. É você. Não é? O profeta imortal. Eu sinto dor. Posso ser ferido. Eu sou humano. Exceto pelo fim da vida. E a fonte divina? É algo que encontrei há muito tempo. É real e muito poderosa. Mas não é divina. Então mentiu para eles? Por gerações? Não me orgulho disso. Mas fiz para protegê-los. Eu usei a fonte uma vez para conceder vida longa ao meu exército. Mas foi um erro terrível. Aqueles que eu vi nos arquivos. Quando os inimigos atacaram Kitesh, os imortais desmoronaram o gelo da montanha sobre a cidade. Milhares morreram. Eles cometeram uma atrocidade para manter o poder. A trindade fará o mesmo. Mas em escala bem maior. Esse não é você. O homem que eu conheço nunca machucaria seu povo. Você não entende? Tudo isso é culpa minha. E eu finalmente preciso acabar com isso. Pai! Estão em movimento! Eles vão abrir um caminho pelo gelo à força. Então nós já perdemos. Não. Há uma maneira de impedi-los. Jacob, o mapa mostrou uma entrada secreta para a cidade. O caminho dos imortais. É perigoso demais. Estamos sem tempo. Você sabe que eu não posso desistir agora. Se pudermos atrasar a trindade, pode nos dar uma chance. Vou levar nossas tropas e atacá-los na geleira. Então chegou a hora. Abram o caminho. Como estiver pronto, a entrada fica sob o observatório. Farei o que puder pelo seu amigo. Amém. 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 Obrigado.